São meninos e meninas do meu Brasil Barunil, são 17 horas e está entrando no ar mais uma Voz da Real. É, não tem abertura porque o Fri ainda não sabe editar e botar na vinhentinha que ele está fazendo agora, que eu estou todo fodido aqui. Mas vamos lá, vamos lá. Fala meus amigos aqui, quem está falando é o Barão e vamos começar mais uma Voz da Real, como sempre, com o Fri aqui do meu lado. O meu lado é eufemismo, né? Mas fala aí Fri, como que você está? Então, está tudo bem, eu juro que um dia eu vou aprender a editar isso, mas provavelmente não tão cedo. E eu estou gostando muito do tema de hoje, eu não sei se felizmente ou infelizmente, eu me considero um especialista nele. E dizer, Barão, como vai ser o tema, que foi a pedido, viu? A pedido aí nos comentários do vídeo passado. A pedido dos comentários, a pedido, eu vi esses dias o pessoal falando, basicamente é um dos temas fulcrais aí, fundamentais, não só da Real, mas de todo o negócio em geral, porque muitos caras que estão conhecendo aí, né? Pelo menos eu acho que a maioria, né? Eu acho que tem muito cara aí hoje, infelizmente, nem se digna a ter um negócio desses, né? Mas como superar o término? Afinal, eu acho que muitos de vocês aí procuraram aí, quando levaram aquele pé na bunda da namorada, alguma coisa, como superar o término? Ela terminou comigo? O que fazer, né, Fri? Acho que todo mundo já fez isso na vida. E acabou achando, às vezes, a Real, né? Nunca se sabe a Real, alguma coisa aí, né? Sim, mas tem muita gente que chega pós-término na Real, o cara chega totalmente destruído, aonde passa de pular de cabeça na misoginia, né? E aí costumam ser salvos. Isso quando tá pensando em suicídio, em que a vida não vale mais nada, é uma desgraça. É, e eu gosto porque, depois de um tempo, varia, né? De cada um, mas um mês, dois meses, o cara já tá outra pessoa e achando idiota ter pensado que a vida tinha acabado só porque tinha terminado o relacionamento, quando, na verdade, agora é que a vida dele realmente começou de verdade e só melhora daí pra frente. Sim, sim, sim. É assim, tem uns caras também, tem cara também que é muito sensível, né? Eu mesmo já conheci um cara que acho que a mina terminou com ele, acho que mais de sete anos e o cara ainda remoendo por isso, né? Tipo, não arrumou outra mulher depois disso. O cara é bem sensível, né? Acho que é um caso extremo, mas acho que vale citar, né? Pra você evitar fazer esse tipo de coisa. Aquele cara que eu já tava na Real na época, né? Até um dos meus melhores amigos, eu tentava ali levar, ó, ler isso, ler aquilo, né? Bem assim, mas infelizmente não adianta, né? Tem cara que não aprende. É por causa do bendito apego, né? Sim, é o relacionamento. Mas ele não consegue desapegar. Um dos medos que eu mais vi, nesses dez anos de real, aí, dozentos mais ou menos, foi que o cara acha que simplesmente nunca mais vai conseguir nenhuma mulher pra... Tipo, nenhuma vai ser melhor do que a que terminou com ele, entendeu? Sendo que o que eu vejo, cara, o cara chega nessa e ele acredita realmente que nunca vai conseguir de novo. Principalmente quando termina por culpa dele, por assim dizer. Tem uma vacilada e ela terminou, aí, porra, perdi a mulher da minha vida e tal. Quando, na verdade, ele provavelmente consegue coisa bem melhor depois. Pelo menos foi o que aconteceu comigo e com 99% das pessoas que eu vi terminaram em um namoro. Eles conseguiram a próxima namorada, foi melhor. Terminou a outra, foi melhor. E foi melhor até que acharam alguma. Ou ainda estão nesse processo de achar coisa melhor. Sim, sim, sim. Com certeza, com certeza. E hoje vamos falar aqui como podemos fazer pra superar essa praga que de vez em quando nos aflige. Pelo menos o pessoal que ainda quer mexer com mulher, né? Que tem muito aí que não tá querendo mexer, quer comprar bonecas, sei lá. Essas maluquices da modernidade. Mas vamos conversar aqui, vamos conversar sobre o tema. Como superar esse término? Como fazer? O que podemos fazer pra superar isso? Fala aí, Fri, que vou começar contigo aí. Eu tô falando demais. Fala aí, cara. Uma dica sua aí pra superar esse término, um término aí. A primeira dica, que vamos lá, começar pelo mais importante pra mim. A primeira dica é você entender como é que funciona o sistema de apego no cérebro. E ela vai dizer qual é a primeira coisa que você tem que fazer. Que é o quê? Cortar contato 100%. Não ligar, não ficar no WhatsApp, não ter contato com Instagram, nenhum tipo de rede social. Você precisa cortar 100% do contato que você tem com a ex. Isso não é opcional. Pois é. A menos que ela tenha um filho seu, que você tá fudido. Aí você tem outras coisas pra se preocupar maiores. Mas aí, supondo que você não tenha, o que é que acontece? Vamos lá, né? Vamos pra parte científica da coisa que o pessoal gosta. Quando você tá com uma pessoa e você tem sentimentos por ela e se apega, você cria um mecanismo no seu cérebro, no seu sistema de recompensa, onde você associa a presença da pessoa, a atenção da pessoa, que ela dá a você e o amor dela a se sentir bem. Então, quando você tá com uma pessoa que você gosta e ela gosta de você, e é um relacionamento que em algum momento foi bom, e vocês têm boas memórias juntos, ela vira um... como é que eu posso dizer? A presença dessa pessoa faz com que o seu corpo produza dopamina e oxitocina, que é o hormônio do amor, que ambos fazem você se sentir bem. Então, elas induzem um efeito... você pegar, tipo, uma lombra, não deixa de ser uma lombra, só que natural, por assim dizer. Você fica lombrado, feliz, e essa é o que o pessoal chama de ficar apaixonado, de se sentir nas nuvens perto da pessoa. Sendo que, na verdade, é só um sistema que o nosso corpo, através da evolução, desenvolveu pra quê? Pra facilitar a reprodução humana. Porque, senão, a gente nunca se apegaria a ninguém e ficaria trocando de mulheres o tempo todo. Então, pra evitar isso e aumentar a chance da gente se dedicar a cuidar da mulher e a cuidar das futuras crias, a gente se apega à pessoa da mulher através desse sentimento. Isso acontece tanto conosco quanto com elas, sendo que mais com elas ainda. Principalmente durante o orgasmo. Tanto pro homem quanto pra mulher. durante o orgasmo, cria uma associação muito forte entre o prazer e a pessoa. Prazer e a pessoa. Prazer e a pessoa. Quando chega o término, o corpo ao nível subconsciente e ao nível químico da coisa, é como se a fonte daquele estímulo pra aquela produção dos hormônios da felicidade e do amor fazem você se sentir bem e, de repente, seja cortada. E aí, o que é que acontece? O mesmo processo de quem precisa se livrar de um vício químico de droga. Você vai ter uma baita crise de abstinência. E não tem como fugir, não tem o que fazer. Você vai ter uma crise de abstinência, cara. E aí, qual é o remédio pra isso? O mesmo remédio de quando você é viciado em qualquer tipo de droga. Você tem que parar de ingerir a porcaria da droga. E o vício no relacionamento se traduz a não ter contato com a pessoa. E aí, em torno de 21 dias a 30 dias, normalmente, num corpo normal, você não tiver contato com a pessoa. E aí, eu abro um parênteses, barão, importante, que são dois tipos de contato. O contato real, por assim dizer, você conversar com ela, você olhar a foto dela, você ligar pra ela, falar com ela no WhatsApp, isso é um contato real, no direto do Instagram. E o outro é você ficar o tempo todo, na sua cabeça, se lembrando dela. Pensando nela, que é um segundo tipo de contato. Um contato, sei lá, imaginável, por assim dizer. Só que você tá batendo uma pensando nela. Isso é uma merda enorme que você pode fazer. Até quando você tá com ela, é uma merda enorme. Porque você não vai bater uma pra sua namorada, porra. Pra que você vai bater? Pra que você vai bater com ela? Se bater pra que você não vai comer. Enfim. Então, terminou o namoro. Viu que não tem volta, porque querendo ou não, tem o ioiô, né? Tô terminando, voltando, terminando e voltando. Mas, vamos supor, terminou de vez. Você tem que... Não tem esse negócio de ser... Ah, eu sou um cara, barão, intelectual. Um cara evoluído. Um cara desconstruído. Eu sou superior. Isso. Eu consigo manter um contato com a minha ex. Não sai porra nenhuma, seu filho da puta. É o caralho, velho. Você é puxa, velho. Você é que nem drogado. Ah, eu fui muito com ele. Mas eu fui focado. Não sei o que você é foco, né? Eu gosto de ver outro cara comendo tua mulher. Aí, eu não sei, né? Mas, o homem normal, ele é territorialista, caralho. Ele não vai querer saber da mulher que ele tava ali marcando o território, né? Tá ali pulando no quintal de outro. Então, isso é natural, né? E essa tática de pular no quintal do outro é a preferida delas pra superar a termina. Pôsse, né? Acho que ela não tá atacando com ele, não, viu? Isso é a maior mentira. Ah, a mulher não tá sofrendo porra nenhuma, velho. Pra começar, a maioria das mulheres tem... 99,9% das mulheres tem um baita banco de reserva. Você vacilou, ela chama a um. E, normalmente, é um amigo seu. Sim, só pra te botar no rabo. É, um vitão da vida aí. Porque a mulher tem esse negócio cruel. Não é qualquer um que ela vai dar. Ela vai dar pro melhor amigo do cara. Claro, claro. Elas gostam de bater no psicológico, né? Exatamente. Então, seja pra evitar a picuinha dela. Não só por causa dessa questão toda hormonal e de dependência psicológica e química que se gera com a pessoa que tem um relacionamento. Mas pra evitar, Barão, que ela fique te deixando orbitando. Que nem o beta-orbitador, que a gente já falou sobre. Você ficar orbitando ao redor dela. Porque, às vezes, tem mulher que pega o cara, termina com o cara, cai na putaria. Mas, tipo, deixa, fica em contato com o cara. O cara, de vez em quando, fica com ele. Que é pra quando ela começar de rodar. E também tem aquela figura. Quer dizer, o cara é o Mr. Fixit, né? O maridão de aluguel. Então, às vezes, o cara sabe arrumar alguma coisa. Fica amigo do cara pra usar ele, né? O cara acha que vai ser tipo aquele cena de brazer, né? Que vai arrumar a pia da mulher. A mina vai arrumar seu encanamento depois. Não é bem assim, não, né? Não, ela joga ele na frente do zone. Enquanto ele tá arrumando a pia, não tá dando pra outro. Sim, sim. Esse é o cara real. Então, não importa o que... Sem falar que é aquilo, né? Assim, outra coisa. Desculpa te cortar, mas, assim... Outra coisa também, que, assim, às vezes, um fica remoendo o passado, digamos assim. E dá espaço pra briga. Aí você pode falar alguma malcriação ali, ela printar e você sabe... E todo mundo sabe aí que lei hoje não dá pra brincadeira, né? Pra você levar um Mr. Processinho na cara porque você xingou ela de alguma coisa, ameaçou ela ali numa explosão de fúria, alguma coisa. É, dois tapas, né? É, não tem benefício. Eu já parei pra pensar muito nisso por muitos anos, cara. Não tem nem nada que justifique você manter contato com a ex. Você tem que cortar pelo seu próprio bem. E até, pô, pra você seguir sua vida, entendeu? Vai, vai. Bola pra frente, pô. Tem milhões de mulheres aí no mundo. Você vai ficar pegando por uma que terminou com você ou que não quer mais ficar com você? Porque eu não sei vocês. Vocês têm um negócio chamado amor próprio. Mas se alguém chega pra mim e diz que não quer mais ficar comigo... Foda-se, meu irmão. Vai embora. Tem quem queira, entendeu? Desapareça. É, então, meu primeiro conselho é cortar imediatamente todo o contato que você tiver com ela. Não tem de pagar de superior, de amiguinho, manter contato. Ah, aí nós terminamos, mas vamos ser amigos. Não. Terminei e nunca mais quero ouvir falar nem a voz daquela rapariga. Pronto, acabou. É isso. Assim, eu até falo, até falo, que eu já vi casos assim, né? Assim, mas não é no imediato. Você até pode se tornar amigo, né? Entre aspas, da pessoa. Mas depois de anos, assim, que passou. Não é, acabou, continua lá. Não dá, porque ali tem sentimento envolvido, porra. Depois de anos, tu já com outra ali, até pode ser, vai, vai, que vai saber, né? A vida é um negócio engraçado. Mas, assim, de cara, corta, corta, some, desaparece. É que nem o Frito falou aí o tempo inteiro. Corta, desaparece, joga a bomba, apaga teu Instagram, teu Facebook, se for o caso, se você for muito apegadinho, né? Não fica em cima, não. Deixa isso aí, deixa isso pra lá. Bota isso na tua cabeça, cara. Você está quimitamente viciado nela. Você tem que enfrentar a abstinência. E aí a gente vai dar dicas de como passar por isso, né? Não, a gente é foda, a gente é muito massa com esse pessoal. Fica pra caralho. Eu fiz aqui o contato e pronto, te vira. E seja homem e aguente, enquanto estiver se sentindo mal. E você vai se sentir mal, você vai ter um ano. É aquela, que nem quando morre alguém, o relacionamento acaba, é mais ou menos parecido com a morte. Tem aquela sempre fase. Puto lá, pode falar, é patacoara. Negação, negociação, não, quer dizer, negação, revolta, negociação, tristeza e assim. Isso, são sempre fase. Você vai passar por todas elas, entendeu? E vai variar. O pior pra mim é a negociação, que é quando o cara fica, ah, vou voltar atrás. Ou então fica pensando, ah, eu tenho um assunto só em pendente pra conversar com ela ainda. Eu vou botar esse assunto na, deixar ele bem claro e depois eu vou cortar. Mentira, tudo desculpa do cérebro pra curar de novo a fonte de prazer. Então, é a mesma coisa... Ah, mas continua aí, continua. É, a mesma coisa do Androga. Eu vou repetir isso mil vezes, que é pra entrar na sua cabeça. É uma droga, você tá viciado e você precisa se purificar. Você vai se purificar, a primeiro passo vai se portar totalmente o contato com a pessoa. Aí, feito isso, em torno de 21 dias, naturalmente você passa pelas 5 fases. E aí você vai chegar na aceitação e você vai superar, e com o tempo vai superar tanto que você vai chegar no nível onde o que é que você vai dizer? Olhar pra pessoa assim, ela com o outro e tal, você vai rir primeiro, porque provavelmente o outro vai ser pior. Ou então não vai nem se importar porque você tá se cagando, porque foi uma pessoa que existiu no seu passado, mas não existe mais agora. Ou seja, é outro cara. Não adianta você ficar remoendo. Agora, pro pessoal que seguia a gente, que já tá de parabéns até aqui, que eu tenho dicas pra eles fazerem durante a abstinência, aqueles primeiros 21 dias, 30 dias, que é foda, não vou mentir, é foda sim, mas vamos lá, eu tenho aqui minhas dicas, mas o que é que funciona pra ti? Sim, de abstinência, né? Vocês aí que andam de ônibus provavelmente já viram aquele famoso folhetinho da Manassés aí, do pessoal que cuida, não sei se aí tem onde você mora, que é pessoal que clínica de drogada, né? Você pega o folhetinho, o que que os drogados tão ali fazendo, né? Na clínica de reabilitação? Trabalhando, mantendo a cabeça ocupada, porque cabeça vazia é a oficina dos satanais, né? Então assim, não tô falando pra você também pegar uma enxada, caçar o terreno baldio perto da sua casa e começar a arrancar o mato lá, porque você cansa pra caralho, experiência própria. Mas assim, porra, arruma coisa pra fazer, né? Às vezes, é que nem esse amigo meu, esse amigo meu que eu falei no começo, que tá até hoje, o cara não faz nada, que o cara é meio playboy assim, né? Então tá meio que a vida ganha. O cara não faz porra nenhuma na vida, praticamente. Ficava lá, jogando, desenhando, o que ele gostaria de desenhar, né? Conversando com os caras, não fazia porra nenhuma. Então, aquela merda fica remoendo, entendeu? Se você não se manter ocupado, cansado, digamos assim, distraído com alguma coisa, essa merda vai ficar voltando. Você tá ali e vai começar a pensar, aquela menina, a gente fazia isso junto, entendeu? Aí começa a voltar, aquilo é negócio. Aí, sei lá, você tá vendo um pornô ali, aí vai pensar, a menina ia fazer desse jeito. Porra, sei lá, vai caçar outra coisa. Começou com essas merdas, vai caçar alguma coisa pra fazer, entendeu? Se manter a mente ativa, se manter a mente ocupada, vai fazer outra coisa da vida. Porque se ficar parado pensando, essa merda volta, não tem jeito. É o satanás agindo na tua cabeça aí pra tu fazer merda, é foda. Isso. Esse é exatamente o conselho que eu daria, manter a sua cabeça aprovada. Pô, a sua cabeça ocupada. E joga um trabalho, cara, vai fazer alguma coisa que ocupe a sua cabeça. A minha recomendação pessoal, que funciona, cara, pra mim funciona, nossa, velho, pra mim não tem nada melhor do que isso. São duas coisas, na verdade. Mas eu vou falar só uma agora, a outra eu vou deixar mais pro final. É simplesmente aquele clássico. Não é curar a sua dor, sentir a dor na academia. Porque quando o seu bíceps tá explodindo, na hora que você tá fazendo a rosca direta, você não tá preocupado com dor de emocional por nenhuma. Que delícia. O quê? Nada, não, nada, não. Continue aí. A rosca direta estourando, né? Eu notei depois. Nossa, cara, que tesão. Mas continua aí. Não, eu vou sentir dor, rosca direta. Pô, que delícia, cara. Tá uma delícia. Vai, continua aí, vai, vai. Então eu já atrapalhei você. Não só por isso, mas porque como a academia, que você pelo menos pega pesado, é algo que estressa muito o corpo, ele começa a se preocupar mais com a própria sobrevivência do que ficar chorando por mulher, entendeu? Aí ajuda a tirar a sua cabeça do tema. E o principal, ele obriga o seu corpo a produzir o mesmo tipo de hormônio que a presença da ex gerava. Então você produz a força, a dopamina e a serotonina também. Enfim, eu não lembro direito de hormônio. Pra não me corrigirem aí nos comentários, eu não sou nerd, mas eu tenho o nosso nome. Você é curioso. Eu sei que a dopamina é certeza. Aí você naturalmente ajuda a combater a depressão, você vai se sentir melhor. E outra coisa, cara. Fora tudo isso, tem o benefício de que você tá fazendo ao útil da sua vida. Na pior das hipóteses, você vai sair um pouco mais forte, com mais testosterona, mais mágico. E ao mesmo tempo, eu tenho menos. Pô, substitui. Vai duas vezes pra academia por dias, por jeito. Eu já fiz isso, funcionou. Tava começando a ficar triste, porque a minha ex terminou comigo. Vai pra academia, porra. Não tem o que fazer. Ficar em casa chorando só vai me deixar mais magro, mais fresco, mais choro. Então, ela é muito produtiva. Exatamente. E é outra coisa. Você tem que se lembrar que você acabou com a ex, as outras mulheres do mundo não morreram. Pô. Assim lá. Por você. Então, você tá... E quando você tá superando a ex, você tá fazendo... Indo pra academia, você tá fazendo algo que vai facilitar de você conseguir outra. E especialmente outra melhor, Barão. E era a outra dica que eu queria dar. É, eu acho que é uma dica até meio canalha, assim, né? Meio de cafajeste, mas é uma dica boa. É uma outra, né? A mina te botinou alguma coisa, é uma outra. Foda-se. Mas não necessariamente pra namorar, no caso. Sim, sim. Aí fica a seu critério, né? É, mas pra lembrar duas coisas. Um é que você consegue transar sem depender da gente, que é muito importante, que é uma associação que muito cara faz. E o segundo é o seguinte. Eu vou dar um exemplo meu, certo? Quando eu terminei meu primeiro namoro, cara, eu tinha uns vinte e poucos anos. Pode ser, né? Comecei a namorar atrás. Beta, né? Magro foi isso. É, eu nem vou falar aqui, senão os caras vão redimir, mas continua aí, vai. Aí consegui ir com meus vinte e poucos anos, levei um chutão na bunda. Nem gostava muito mesmo, tava até afim que ela me chutasse mesmo, mas enfim. Não me impediu de sofrer, né? E aí fiquei na fossa, não queria sair de casa, não queria fazer porra nenhuma. Até que os amigos meus, na época, fizeram o favor de me levar à força pra uma festinha. De gráfica que a prefeitura da cidade tava dando. Nessa festa, Barão, eu não sei como, fui abençoado aí com muita sorte. Peguei uma das mulheres mais gatas da minha vida, meu irmão. Aquela lá que você falou, do podcast? Isso, essa daí mesmo. Essa mesmo. Vamos ver se você lembra, depois de botar aí no card o episódio. Cara, tu pensa que depois que eu peguei ela, eu me importei com a minha ex, mais algo em um segundo sequer. Ah, nem fudendo. Nem fudendo. Isso até lembra aquela musiquinha, eu gostava de zoar, não sei. Também bota o link aí, é do acho que MCG3. É funk, mas porra, esses funk antigos são sarro. É bem isso aí mesmo, que assim, o cara tá falando que terminou com a mulher, ele falando, meu, você acha que eu deixei de comer um cozinho depois que me separei? É bem isso mesmo, cara. Terminou a mina. É bem legal a música, assim, que é bem escrachada, não é funk. Funk carioca é foda. Mas é bem, é mais ou menos um resumo do que tá sendo esse episódio, se você for ver a letra, assim, nua e crua. Eu vou ver se eu te mando o link depois pra você botar aí na descrição, ou em algum card aí, pro pessoal escutar, né? O pessoal que é alérgico à funk, para de frescura. Tem umas músicas que são engraçadas pra caralho. Essa é uma, mas eu recomendo pra caralho. Mas toca aí, ô, Fri. Falei demais. Então, quando aconteceu isso e eu fiquei com uma menina que era muito melhor do que a ex, aí eu fiquei pensando, porra, eu tô sofrendo por uma 5 barra 10, eu peguei uma 9 barra 10 agora na cagada, mas peguei. Não faz sentido. Eu parei de sofrer naquele dia, cara. No meu segundo término, aconteceu a mesma coisa. Fiquei meio mal, fiquei até pior, assim, sendo bem sincero, de, tipo, chorar e tudo, mal que a dada. Acontece, acontece. Acontece, acontece. Acontece. Aí... Falei, viciado é foda, né? Não é que nem viciado. Viciado, você não vê os cracudos aí, como que fica na rua, na, 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 como é que é, na sarjeta, tudo mijado, fazendo coisa com coisa, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Não, não, não sente vergonha, não. Você tem que sair daí, né? Assim, você tem que sair daí, né? Não pode ficar preso, mas isso acontece. Não, tentei, tentei guardar e vi que se eu guardasse ia durar mais tempo, aí eu sabia de uma coisa, eu vou tirar um dia pra ficar na merda. Aí tirei esse dia e no outro dia eu tava bem. Então, foi de boa. Não fiquei, não fiz muito tempo do Poço, não. Torrou a, qualquer torrou a sua cota de viadagem, né? Torrar tudo num dia só que já fica livre. Exatamente. É, acho que é até uma coisa legal, assim, não ficar tentando... Quer sofrer, mano? Sofre, mas se recupera logo, entendeu? Toma uma cachaçinha de leve, né? Escuta aí umas músicas de corno aí, um Bruno e Marrone, sei lá. Faz um dia só, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, né? É, mais do que isso, eu fui ver filme de macho, né? Mas tudo bem, cada um consegue. Pelo amor de Deus, mais do que isso, aí você já tá começando a ir pro lado rosa da força. Mas vamos lá, vamos lá. Não, vamos me corrigir aqui. Eu fui assistir, na verdade, eu fui assistir Os Exterminadores. Que sim, na verdade, só um e o dois. Porque a partir do três, digamos que estraga. Vi o Estalão de Cobra e assisti o Rock. É bom, é bom. Foi, aí eu fui me sentindo mais, eu voltei pra academia, fui correr no outro dia e já tava bom. Mas enfim, também peguei um ano, pouco tempo depois, que era melhor do que a Ex. Eu, porra, então, se você conseguir, né? Tem esse detalhe importante. Tem, tem esse pequeno detalhe. Não é todo mundo que é alfa aí, que nem tu, né, caralho? Eu tenho sorte, é diferente. Ah, sim, sim, claro, claro. Então, até aqui, a gente já falou pra vocês portarem contato total, excluir de rede social, não querer ver de jeito nenhum, pra você conseguir sair da abstinência, ocupar sua cabeça com alguma coisa útil, seja trabalho, vender academia, seja o que for, seja o que for, mas que tem que ser, de verdade, só você esquecendo. Pode ser uma coisinha e aí você tá lá, enfim, pensando nela, né? Sim, de preferência uma atividade que não seja, que vocês dois faziam juntos, por exemplo, sei lá, pra alguma cargas d'água vocês gostavam de fazer bolo, sei lá, exemplo aqui. Então não faça bolo nesse período, caralho, não faça bolo. Compre a porra do bolo pronto. Vai, vai, passou de E, vai, fazendo propaganda aqui, não pagando nada, vai, força. Vai, passou de E, vai, vai na padaria e compra um, não faz a porra do bolo. Isso vale pra qualquer atividade. Pelo menos nesse período aí de quarentena, né, 20 a 30 dias que tu falou aí, mais ou menos, que acho que é a mais pesada pro organismo. Exatamente. E aproveitando pra adicionar uma coisa que é meio óbvia, porque tá dentro do primeiro, né, não ter contato mais. Cara, de forma nenhuma, 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 você pode ir no banheiro e pensar nela, se é que você não entendeu. Porra, é assim, tem cara que faz isso, mas você entendeu a experiência, né? É, cara, isso é, tudo é a pior coisa que você pode fazer, de tudo. É a pior coisa que você pode fazer. Porque recém, tipo, você tá no dia 20 e fazendo tudo direitinho e fez isso, voltou pro dia zero. É a mesma coisa que o cara que tá, tipo, dias na abstinência, de repente, tomar uma overdose ou usar a droga. Volta pro zero, velho. Volta tudo pro zero. Dá uma fumada. Sem falar que vai ser uma punheta deprimente pra caralho, né? Não, pô, pelo amor de Deus. Vai ser deprimente pra caralho, né? Eu não sei se acontece contigo, Barão, mas pelo menos eu, eu não me lembro mais qual é a sensação de fazer com as minhas ex. Eu lembro, assim, cenas, eu lembro muito da questão visual, mas eu não lembro mais da sensação física. Eu acho que isso foi uma adaptação do meu cérebro pra, tipo, se proteger, ficar mais apegado, entendeu? Eu não lembro, sincero, eu não lembro de porra nenhuma. Eu lembro de uma ou outra que chamou muita atenção, porque foi muito diferente, ou numa ocasião diferente, tipo, meio da rua, alguma coisa assim. Mas eu não lembro mais qual é a sensação, não sinto vontade e, pra mim, toda... Tipo, a minha namorada sempre é melhor do que a ex, entendeu? Pra mim, eu fico com uma pessoa que é pior. É, porque, assim, aquele negócio, né? Você também vai voltar uma casa pra trás, não pode, né? Vai namorar uma mina que é pior que a anterior, aí é melhor ficar sem nada mesmo, pô. É melhor ficar quieto em casa. Exatamente. E isso entra na nossa próxima dica, que é, terminou o namoro, o cara não começa a namorar de novo, imediatamente. Sim, sim, sim. Esse é o amor saudável que o cara vai fazer, porque quando o cara faz isso, o que é que ele tá fazendo? Ele é viciado, sei lá, em crack e troca pra heroína. Continua um viciado de merda, entendeu? Não adianta nada. Tá só substituindo uma droga por outra. Você primeiro tem que se purificar pra depois aproveitar a solteirice, diga-se de passagem, que é um burrice que quem tem emenda namoro não faz, aproveita a solteirice, aproveita o tempo pra ti, cuida de ti, bota teus projetos pra frente. Depois tu procura uma namorada que ela tem que ser melhor do que a antiga, pô. Você não pode, como o Barão falou, você não vai andar pra trás. Tem que evoluir. E de preferência mais nova, que é a outra dica que eu já ia dar também. Sim, porque como eu adoro falar, burro velho tem que comer capim novo. Que me desculpe, as ouvintes balzacas. Será que a gente tem alguma ouvinte balzaca? Eu não sei. Se você é balzaca, por favor, comente nos comentários. Nós amamos vocês, não é? A gente não te discrimina. Só que não vamos comer vocês, tá bom? A gente só come capim novo. Mas continua aí, Fri, por favor. Bom, que aí seria... Já duas dicas, né? Juntas. Não namore logo. E como namorar, namore é uma coisa melhor e novinha. Assim, como eu gosto de fazer o papel do advogado do diabo, né? Vamos lá. A não ser, lógico, né? Que caia no teu colo a mulher exceção, a menina boa pra caramba. Mas cai no teu colo, você não foi atrás. Aí beleza. Aí namora. Que porra... Também você não pode perder boas oportunidades. Mas não sai correndo. É que nem o Fri falou, né? Não sai correndo atrás, não. Se pintar a oportunidade legal, até pode esquecer... Ao meu ver, até pode esquecer um pouquinho essa regra. Mas... Mas... Ao contrário, é melhor... Melhor segurar. Se quer comer a moeda, vai na zona. Vai no Tinder, entendeu? Pega essas mulheres de consumo aí que tem por aí. Mas... Não tenta... Como é que é? Voltar o negócio antigo só porque vai perder... Dormir de conchinha. Essas viadagens, né? É bom. Não vou mentir que é legal. Mas assim... Não deixa que isso vire uma droga, né? Pra ti, né? É. Não torne isso a principal fonte de felicidade pra ver da sua vida. Isso. Mas assim, como você falou, Barão... Eu comecei... Meu namorado por quatro meses depois do término... A última ex, né? Mais recente. E tipo assim... Foi exatamente o que tu falou. Não ir atrás... Apareceu... No meu colo... Quase literalmente... Uma pessoa que... Porra... Valeu... Valia a pena e vale a pena até hoje. A gente ainda tá namorando, mas não tá valendo a pena. Não me arrependo de ter namorado... Porque eu sei que era uma oportunidade... E eu não ia ter tão cedo... Com aquele nível de pessoa que eu tô hoje... Mas eu vou te dizer uma coisa... Mesmo assim, eu acho que eu... Eu tenho aquela vontade de... Porra, eu devia ter aproveitado mais nessa luteirinha. Isso é o demônio... Falando no teu ouvido... Esquece isso, irmão... Esquece isso e vai pro caminho da luz... Mas continue aí... Não, eu tô tentando esquecer isso mesmo... Pensando... Onde achar... Vamos ver o que é que vai rolar... Esquece o demônio... Um resumo rápido... Das dicas, né... Pra o pessoal ficar... Sim, sim, sim... Ficar safo... Ficar safo... Exatamente... Cortar contato... Especialmente dentro do banheiro... Como vocês devem ter entendido... Se for pra arrumar uma... Espere um bom tempo... E... Arrume uma melhor... De preferência mais nova... Ocupe sua cabeça... Seja com trabalho... Seja com academia... E eu acho que... O que eu adicionaria ainda... Nisso tudo... É... Vai estudar realmente... Também... Claro... Claro... Porque... É um bom momento até... Assim... É certo que... Como você acabou de sair de um término... É bem... É bem quase certo... Que você vai cair na fase da revolta... Mas a revolta... Controlada... E passageira... É algo bom... Que ela serve pra... Limpar aqueles... Resquícios... Matrixianos... De dentro da sua cachola... É bom que... Dá aquela... Aquela descarga... Que nem... Quando você vai dar a descarga no banheiro... Aquele negócio violento... Uuuu... E passa... Mas passa rapidinho... Assim que tem que ser a fase da revolta... Descarga pra limpar a merda... Que tá na tua cabeça... Tá certo que a limpeza da merda... Na tua cabeça... É algo gradual... E com o tempo... Mas o grosso... É bom... É bom essa fase da revolta... Controlada... Controlada... É... Você ter revolta não tem problema... O problema é que você nunca sai da revolta... Esse é o problema... Ou fazer merda... Enquanto tá na revolta... Quando a gente fala em procurar a real... Acho que hoje em dia... Felizmente... Tem muitas ramificações da real... Então... É importante pra gente... Te indicar o caminho correto... Quando a gente fala que você tem que estar a real... A gente tá falando do clássico... Do clássico... Do clássico... Do clássico do nosso material... Ou seja... Você tem que ler nessa ranalita... Ah... Mas eu já li... Foda-se... Leio de novo... Era pra você ler essa porra... No mínimo duas vezes por ano... A coleção entenda dele... Pra começar... Então... Já que você terminou... Tá com mais tempo livre... E no estado mental... Mais profício... Aproveita e ler essa porra... De novo... Que você vai ver... Vai ver muita coisa... Fazendo sentido... Que você não tinha visto antes... Que você não tinha tido... Talvez a experiência do namoro... Tão forte quanto você teve... Desse último que terminou... E... Ler aquilo... Acaba ajudando você... A sair da merda... Pelo menos vai... Manteve a sua cabeça... Ocupada né... Isso... Exatamente... Tá certo que você ocupa... Meio que lembrando... Eu... Eu quando lia nessa ran... Eu ficava lembrando... O namoro que eu ficava... Olha isso velho... Ela fazia isso comigo... Que merda... E eu deixava... Era um idiota... Era cego... Você tem que ser positivo... Se bem que isso é positivo... Voltando por exemplo... Do crack né... Eu não sei se fazem isso... Com dependente químico... Mas seria mostrar... Tipo... Foto do cara na sarjeta... Mijado... Por causa do efeito do crack... Falar ó cara... Isso aqui era tu... Olha como é que você fica aí... Usando pedra... Nessa ran... É basicamente isso né... Pegar as fotos lá de tu... Mijado... Por causa da intoxicação... Do amor... Olha que bonito... Ó cara... Qual que você tá aí... Na sarjeta... Você quer isso mesmo... Pra tua vida... Seu idiota... Se você quer... É problema teu né... Mas acho que 90% dos caras... Tem um pouco de sensatez... E vai pensar... Porra que merda né... Então pode ser bom... Nesse sentido relembrar né... Entre aspas... Digamos assim... Isso... Nesse sentido sim... Então... Acho que a gente já deu as dicas principais... Não... Não é moleza... Você vai passar por um período ruim... Mas você vai sair melhor disso... Desde que você não fique apegado... Ao sentimento de sofrimento... Esse negócio de dor de cotovelo... Não pode ter essas coisas mais não... Sim... Sim... Eu acho que assim... Eu acho que o último... Pra fechar aqui né... Última dica... Conselho... Recomendação... É... Cara... Esses negócios... Paixonite... Termina... Essas coisas... É igual gripe... É igual uma gripe... É... Mesmo que você toma remédio... Você tem... Nessaham aí né... Tipo... O paracetamol aí... Chamado... Nessaham aí... Os blogs... Tudo... Você pode se enfiar de material... Mas não tem jeito... A gripe... Ela tem que ter o ciclo... Dentro dela do teu organismo... Então... Você não fazendo nada... Ela pode demorar um... Tipo... Vai uns 10 dias... Pra recuperar... E você tomando as coisas... Vai passar pelo menos uns 5 dias zoado... Mas... Não tem jeito... Você vai ficar zoado por uns dias... É a mesma coisa... É o negócio... É dar tempo ao tempo... Deixar o próprio organismo... Se recuperar igual gripe... Não tem como fugir... E assim... E lembrando também... Não é porque você é da real... É o guerreiro... O desapegado... O mig-touro... O mig-touro... Beta... Sei lá que caralho que é... Porra... Isso não te deixa imune... Nada disso... Nem a real... Nem nada te deixa imune... A paixão... Ela te mostra... A real no caso... Ela vai te mostrar... Como lidar com isso... Lidar com isso... Pra você não virar escravo dela... Você acabar... Tendo uma quedinha... Por causa de um término... Porque às vezes... Ninguém espera um término... Às vezes é um negócio... Meio repentino... É que nem a gente falou... Dos processos aí... Que é parecido com o luto... Da morte e tal... Ninguém espera isso... Então é normal... Você é humano... Porra... Você não é o frio e desapegado... Que nem os caras gostam hoje... De boininha e sobretudo... Não... Porra... Você é um cara comum... Que tem qualidades e defeitos... E que pode ficar mal... No caso de uma decepção normal... É que a gente falou... Você não pode... Deixar essa decepção... Virar uma espécie de vício... Dentro da tua cabeça... Né... Você sucumbir... Essa desilusão... Digamos assim... É uma coisa mal... Uma gripe... Que nem eu falei... Uma gripezinha... E você toma aí a cloroquina... Chamada real... Quem sabe... E provavelmente vai se recuperar... Fica bom... E vai sair dessa... Porcaria aí... Né... Exatamente... Nunca ache que você perdeu o amor da sua vida... Na verdade... A pessoa saiu do meio... Para você conhecer o amor da sua vida... Então é daí... Muitas vezes é um livramento... Né... Uma maioria das vezes... Tipo... É aquela coisa... Né... Para quem tem fé... Né... Se fosse para dar certo... Tinha dado certo... Não deu certo... É porque não era para ser... Pronto... Nem perde muito tempo... Filosofoando demais não... Você é a pessoa certa... Eu tinha dado certo... A não ser... A não ser... Sempre sendo advogado do diabo... Não tem jeito... A não ser que você... Que vacilou... A menina era bacana... E você era galinhão... Ficava pulando... De galho em galho... Né... De mulher em mulher... Quem sabe com isso aí... Você aprenda a refletir... Né... Se... Ou você vai sossegar na próxima... Ou se... Você realmente... Ser galinhão... É o teu... Teu meio de vida... E você não vai pegar mais uma a sério... Né... Para ter esse problema depois... Pode servir para uma reflexão aí... Né... Para os senhores... Para quem gosta... De ficar no Tinder aí... Caçando a mulher... Mulherada... Exatamente... É importante mesmo... É assim... Tem uma frase que diz... Que tem pessoas que são... O caminho... Mas não são o destino final... Né... Então se você acredita... Nessas coisas... Você pode pensar que o quê... Todos esses relacionamentos fracassados... Que você teve... Eles não é que eles foram... Ser sentido... Eles foram necessários... Para te preparar... Para você saber lidar... Quando aparecer... A verdadeira oportunidade... Entendeu... A pessoa realmente certa... E você fica cascudo... Né... De tanto apanhar... Pelo menos na próxima... Você vai apanhar... Um pouco menos feio... Né... Pelo menos isso... Exatamente... E também não é para... Eu não gosto muito dessa frase... Eu gosto mais quando é aplicada... Com o homem falando... O mulher eu não gosto... Porque o caminho dela... Envolve trocar de barco... Cinquenta vezes... É isso... É demais... A caca social... Vai subindo na vida... Pulando de pau em pau... É... Não vai também... Dar uma de mulherzinha... E ficar demorando demais... Também não... Para achar o destino final... Não... Pô... É... Senão você vai ficar rodadinha... E vai adquirir o olhar... De mil rolas... Aí... Aí não tem como não... Vai ficar zoado... Ou vai carregar um Enzo... Né... Que nessas puladas aí... Acaba escapando uma lá... E já viu... Né... Aí vai ter o Enzo... Como diz o Tchan... Daqui a nove meses... Você vê o resultado... Exatamente... Então... Acho que é isso... Né... Barão... A gente já deu a dica... Se quem quiser... Quem quiser... Mais dica ainda... Quiser contar a sua história... Ou como é que tá enfrentando... Tá no meio de um término... E precisa de um apoio... Aí não é ouvindo... Só ouvindo aqui... Que você vai conseguir... Não... Você tem que entrar lá... No nosso discórdio... Né... Não Barão... Entra lá... Que a galera... A pessoal tá galudão lá... Lá... Tá saindo porrada... Cadeirada na cabeça... Zoeira... Tá do caralho... Tá legal pra caralho... Tô me divertindo pra caralho lá... Hoje em dia... Hoje mesmo... Tava zoando lá... Falando que... A maioria das coisas... Hoje em dia... Se cura na zona... E com caibrada... E realmente... Se você for ver... Paixonite... Duas que ficou de fora do programa... Mas é o comentário final... Paixonite... Também pode ser se cuidado... Na zona e na caibrada... Se tá muito fresco... Toma uma caibrada... Pra ficar... Esperto... E se tá muito coisa... Vai pra zona... Como uma puta... Que às vezes... Esquece... Né... Mas entra lá no Discord... Que tá legal pra caralho... Tamo zoando pra caralho... Tá muita zoeira... Pessoal troca umas ideias... Muito doidas lá... Tem uns caras que tem umas ideias malucas... Mas se todo mundo é maluco aqui... Então... Juntou todo mundo no mesmo hospício... Vai ficar louco pra caralho... Fica legal pra caralho... Entra lá... Entra lá... O link tá aí na descrição... Meus amigos... Até porque... Normal é o Whindersson Nunes... E aí você tá vendo o que acontece com ele... É o novo normal... É o novo normal... Então é isso... Né Barão? Vamos... Pode vir em casa? Sim... Vou encerrando aqui... Espero que vocês tenham gostado... Nem preciso explicar... Que vocês perceberam aí... Que tá... Aquela frequência menor... Infelizmente... Por enquanto... Não tem jeito... O novo normal aí... Pegou até o... O... O voz da real... Quem sabe uma hora... Isso aí normaliza... Melhora um pouco... Mas... Assim que... Sempre que possível... A gente grava alguma coisa pra vocês... Que... Nosso humilde canal... Mesmo pequeno... Ainda tem um pessoal cativo... Que gosta de nos acompanhar... E nós agradecemos vocês... Meus amigos ouvintes aí... Que ficaram conosco até agora... Muito obrigado... Por a sua paciência... Pela sua atenção a nós... A esses... Jovens... Não tão jovens... Que gostam de ajudar o próximo... Né? E... Muito obrigado... A todos vocês... E até uma próxima... Voz da Real... Um abraço a todos... Pronto...